Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí todo mundo na paz e no sossego? Hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre uma coisa muito importante, né? Como vocês viram, a gente trouxe pra cá o gigante, a gente pegou ele na rua e eu até falei que eu ia ficar com ele aqui durante um bom período de tempo mas diante de algumas coisas aí, infelizmente, não tem como ficar com ele durante muito tempo, né? Então ele tá pra adoção, beleza? Quem quiser pegar ele e cuidar com a responsabilidade, eu vou ficar muito feliz, tá certo? Então tá aberta aí a questão da adoção do gigante E outra coisa importante também é a questão do Bruce O Bruce, ele é um cachorro que veio pra cá, ele tem um histórico um pouco mais delicado Pra cuidar dele tem que ter muita responsabilidade, não é fácil E a gente já explicou aqui no canal em relação ao comportamento dele Então é um cachorro que ele tem que ser adotado Pra uma pessoa que não tem criança em casa E que sabe cuidar muito bem E que vai se preocupar com a questão do manejo O manejo na questão dele é muito importante, tá bom? Então, na onde que não tem outros cães, deu pra ver que ele fica mais tranquilo Inclusive mesmo eu tirei ele da baia Trouxe ele até aqui dentro de casa e aqui dentro, perto do sofá, ele ficou bem tranquilo Então deu pra ver na onde que não tem outros cães, ele se comporta muito bem Então numa casa onde que não tem outro cachorro e não tem crianças Com certeza ele vai se comportar muito bem Tá bom? Então quem quiser adotar, o Bruce, entra em contato Mas a responsabilidade é de quem adotar, tá bom? E caso não der certo na casa da pessoa Aí tem que analisar uma outra pessoa com o mesmo perfil Que não tenha criança em casa Que tem lugar adequado pra fazer manejo Tem que ter muita responsabilidade, tá bom? Então é o outro cão que tá pra adoção Os dois cães que vieram aqui pra adoção Temos aí também a filhotinha que veio da rua E ela também tá aí pra adoção Então quem quiser adotar, vai cuidar com responsabilidade Entra em contato, comenta aí Pode chamar lá no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição Chama lá, tá bom? Que a gente vai tá vendo em relação a isso De preferência pra quem mora próximo Porque não tem como eu sair daqui, em outra cidade, em outro estado Levar Então o bacana mesmo é quem mora próximo pra poder vir buscar os animais Tá certo? Mas tem que cuidar com responsabilidade E outro fato também É que o seguinte, gente Vocês já pararam pra pensar que uma hora ou outra pode acontecer alguma coisa na vida? É? Uma hora ou outra pode acontecer Algumas coisinhas, né? Então tipo, e aí, quem é que vai cuidar dos cachorros? Não tem ninguém pra cuidar, né? Não pode contar que outra pessoa vai cuidar porque aí sobrecarrega outra pessoa, né? Que não tem tempo Então é complicado Então o interessante é ficar sempre, é, precaver certas situações Então o interessante mesmo, é, igual mesmo a outro É que no meu caso, né? Eu moro sozinho e tenho alguns cães, né? É, a gente nunca pensa essas coisas, né? Mas se uma hora acontecer alguma fatalidade, alguma coisa Quem é que vai cuidar dos cachorros? É difícil, né? Então, é, é bom sempre preparar alguém Pra poder cuidar dos cães Não de tolos Mas cada um cuidar de um cão Com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade Com muita prudência Não é mesmo? A gente tem que pensar bastante Inclusive quem às vezes tem 15 cachorros, 20 cachorros, né? E a pessoa às vezes mora sozinha e tem um tanto de cachorro Aí de uma hora pra outra acontece alguma coisa E quem é que vai cuidar desse tanto de cachorro? Aí às vezes doa pra qualquer um E aí não sabe como vai ser a criação Aí é triste, né? Então, o bacana mesmo é sempre Ter outras pessoas ali pra poder cuidar de cada cachorro individualmente Com a presença da gente junto Pra gente mostrar como que é o manejo adequado pra cada cachorro E isso é muito importante Vocês aí que estão acompanhando, né? Que tem vários cães É interessante Trazer alguém pra poder estar analisando cada cachorro juntamente com você E ver qual que é o comportamento daquele cão com aquela pessoa Porque assim Tem como a pessoa cuidar daquele animal, né? Porque a vida é um sopro, né? E então é uma questão que a gente tem que pensar muito Em relação a várias situações Então aqui em casa mesmo eu tenho o barão Tenho a miúcha Tenho a larica Tenho a mocinha Tenho a índio Tenho a blanca Bastante cachorro, né? Então a partir de hoje Quem puder Entrar em contato Conversar comigo no whatsapp Que a gente vai estar A gente vai estar Mostrando cada cachorro pra alguém Que tenha realmente interesse de cuidar com responsabilidade Pra conhecer o cachorro de perto Com a minha presença Pra poder ver tudo certinho E isso é bom Porque assim a gente fica tranquilo A gente fica em paz Porque quando tem, por exemplo Alguém que a gente conhece ali A gente viu Que aproxima do cão E o cachorro ali tem uma reação bacana Com aquela pessoa A gente fica tranquilo Porque Se uma hora acontecer alguma coisa Quem é que vai cuidar dos cachorros? Então O interessante Não é uma pessoa cuidar de um tanto Senão sobrecarrega Dar trabalho pros outros E eu não quero dar trabalho pra ninguém Acredito que todos vocês Eu não quero dar trabalho pra ninguém também, né? Então uma hora ou outra A gente tem que parar pra pensar realmente Em tudo isso Porque Querendo ou não A responsabilidade é muito grande Os cães Na verdade é como se fosse Querendo ou não Como se fossem filhos, né? Porque a gente tem uma responsabilidade sobre eles Quando é um É mais tranquilo Quando é dois, três, quatro, cinco Atualmente que em casa Tem oito Acho que é oito, não é isso mesmo Então Tem cães que tem um certo comportamento Que ele não pode colocar junto de outro cão E a gente mostra aqui no canal Mas Tem gente que às vezes não acompanha o canal Ele não entende Então aí é complicado Então quando a gente Para pra pensar um pouquinho Se uma hora acontecer alguma coisa com a gente Quem é que vai cuidar dos cachorros? Quem é que vai realmente Fazer um manejo com responsabilidade? Quem é que vai ter o local adequado? E nesse período de tempo Infelizmente dá trabalho pra outra pessoa Cuidar dos cachorros Né? Então é É um negócio que eu acho que ninguém quer Né? A gente dá trabalho pros outros Ninguém quer isso Então É A partir de hoje Eu gostaria muito mesmo De De tá fazendo manejo com outras pessoas Alguém que por exemplo Gosta muito da Índio Gosta muito da Miúcha Gosta muito da Mocinha Gosta muito da Larica Gosta muito da Blanca Gosta do Barão Né? Gosta de todos os cães que tem aí Né? Tem também a questão aí Do gigante Tem a filhotinha que chegou Então O gigante e a filhotinha São casos à parte São cães tranquilos Né? A Miúcha também de boa A Índio tem que tomar cuidado Por causa de Múlia E outros cães Né? A Mocinha também é tranquila Larica é tranquila O Barão é ter o comportamento dele O Barão é um cachorro bem Bem Delicado, né? Pra poder mexer Que Ele é um cachorro Até pra poder conversar com ele Tem que tomar um pouco de cuidado Pra conversar, né? Qualquer coisinha Ele fica assim na dele É Então é aquela questão Né? É um assunto chato De tá trazendo aqui Mas Eu sei que vocês que acompanham E vocês gostam de cães Então Quem aí Gosta de cachorro E tem interesse Em conhecer Os cães de perto Quem é aqui de perto Por exemplo Pra vir aqui em casa Pra gente fazer um manejo Pra mostrar Como que é cada cachorro Como cuidar bem de cada cachorro Eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar muito feliz mesmo Tá bom? Porque dessa forma É A gente fica tranquilo Porque Qualquer coisa Aí É tipo Ninguém Né? Pensa certas coisas Mas Mas é aquela questão Que são vidas, né? Então cada Cada animal Ele Querendo ou não É Tem que ir pra casa De alguém que vai cuidar Com muita responsabilidade Entendeu? Com muito amor Com muito carinho Da mesma forma Que eu cuido É assim Da mesma forma Acho que é um pouco difícil, né? Porque eu deixei até De mexer na minha casa Pra fazer o canil Pra dar Segurança Pros cachorro Pescar bonitinho Quentinho Limpinho Tá? Nem todo mundo Vai fazer isso Né? E o carro Que eu tenho Eu vou disponibilizar Pra venda Tá bom? Quem quiser comprar um Golf aí Ela é 2004 2.0 Teto solar Ah, é bacana Tá precisando mexer Em algumas coisinhas Mas Isso é tranquilo O carro Tá pra Venda Beleza? Tá disponível Pra venda Tá certo? O dinheiro Do carro Já vai ser destinado Não vou falar Vai Mas já Já tá em mente Já Tá bom? Então É umas questões Que a gente Às vezes tem que pensar Bastante Em relação A certas coisas Tá bom? É Ó Outra coisa Talvez você está pensando Mil coisas Talvez eu vou viajar Esse tipo de coisa Mas É Não vou não É só mesmo Só pra precaver mesmo Sabe? Em questão mesmo De De algumas coisas Particulares E A questão dos cães Eu gostaria muito De pessoas Que gostam muito De animais Entrem em contato O mais rápido possível Né? Pra gente começar Já a fazer manejo Com os cães Porque Eu gostei Daquela vez mesmo Eu viajei E tal E ficou aí O O Gabriel Né? Salve especial Para o Gabriel Cuidando dos cães E até aconteceu Que a Blanca Ela escapou do fundo Foi pra frente Conseguiu Infelizmente Brigar com a Larica E ele sozinho Ele conseguiu separar Olha a dificuldade Né gente? Então é É complicado Então As vezes uma pessoa Cuidar de um tanto De cachorro Não é fácil Não é fácil Porque tem gente Que as vezes Tem Tem bastante cachorro E acontece alguma coisa E as vezes uma pessoa Vai parar num hospital Por exemplo Da vida Né? Alguém tem que cuidar Dos animais Né? E aí Como é que faz? E dá trabalho Para os outros Então O bacana é o que? Ter gente Para poder cuidar Dos cachorros Se tiver papagaio Galinha Papagaio não pode Né? Mas tiver galinha Tiver coelho Tiver qualquer coisa Assim Aí tem como Ter outras pessoas Para poder estar cuidando Dos animais Né? Não deixando Sempre confiando Que tudo Está tranquilo Nunca vai acontecer Nada E aí? Um dia acontece Alguma coisa E aí Aí sobra Dor de cabeça Para os outros Entendeu? E a pior coisa É extra Ainda dá trabalho Para os outros Eu mesmo Saí de casa Justamente Para não dar trabalho Para ninguém Graças a Deus Consegui fazer minha casa Consegui correr atrás Para não dar trabalho Para ninguém Entendeu? E eu não quero Dar trabalho Para ninguém Então tipo assim Eu estou adiantando Essa questão Porque É uma questão Que é bom Né? Igual mesmo Atualmente Eu adoeci Aí Eu podia ficar quieto Para tentar passar A próxima vez Eu vou tentar Ficar mais quieto Vai poder Automaticamente Organizar a gente Tem que recuperar Tem que aprender A recuperar Mas isso aí Já é passado Já foi Né? E a questão Do Tipo Como se diz É O manejo De barão Por exemplo Aí que tá Quem é Que quer fazer Manejo de barão? Né? Então Tem que ver Alguém Pra poder Aprender Fazer manejo Com o barão Uma pessoa Que vai cuidar De bem Né? Porque Quando a gente Pensa Em relação A isso É difícil Né? Não é fácil Pensar em relação A essas questões Porque ninguém sabe Né? Uma hora acontece Uma coisa ou outra Ali E os cachorros Como é Cuida E tem gente Que não sabe Cuidar do cachorro É igual mesmo Muitos lugares Né? Acontece Ah Questão mesmo Acontece Alguma coisa Com o dor do cachorro Aí outra pessoa Que tem que cuidar Do animal A pessoa não sabe Cuidar do animal Vira aquilo Né? Bater do todo Às vezes pega o animal E doa pra alguém Nossa Aí eu ia ficar triste Pra caramba Né? Se acontecer Por exemplo Uma coisa comigo E barão Por exemplo Vai pra casa de alguém E a pessoa Não cuida bem Você é doido Aí depois vai Passa pra outra pessoa Que passa pra outra Pra outra E barão Acaba amarrado Numa corrente No fundo do quintal Da casa de alguém Você tá doido É doido Entendeu? Então É uma situação Que pouca gente Pensa em relação A essas coisas Porque enquanto Tá tudo bem Tá tranquilo Né? Mas quando A gente para Pra poder pensar Em relação Além Olha ele aí Lá tinha Quando ele fala Pra pensar Em relação Além A gente vê Que temos Que ter Uma certa Responsabilidade Com os cães Mesmo Se acontecer Alguma coisa Não é? Vocês já pararam Pra pensar Em relação A isso? Vocês que tem Por exemplo Sim cachorro Por exemplo E mora sozinho Quem tem outra Pessoa que tá Morando junto É mais tranquilo Né? Que aí é outra Pessoa que vai cuidar Infelizmente Dá trabalho Também pra outra Pessoa Mas Quem mora sozinho Como é que faz? Né? Então É É uma É uma barra Né? É uma barra Pra quem vai ter Que cuidar Né? Então Não é fácil Aqui mesmo Eu tô com Três cães aí Que eles estão Que eles vieram pra cá Que são São cães Que não Tipo assim Não são meus Né? Mas eu gostei Bastante deles Mas Estão disponíveis Logo de cara Pra adoção Beleza? O gigante O O O Bruce Que na verdade Chama é Duke Né? E também A filhotinha Que tem grandes Características aí De pastor alemão Tá bom? Então Quem quiser adotar Esses cães E for cuidar Com responsabilidade Entre em contato O mais rápido possível Tá bom? Porque os outros cães A gente vai ver Se aparecem outras pessoas Pra poder estar Vindo aqui Pra poder estar Apresentando os cachorros Pra poder estar Fazendo manejo Com cada um deles Não é fazer manejo Com todos É apenas Uma pessoa Fazer com cada um Essa uma pessoa É a pessoa Que Se um dia Acontecer alguma coisa Né? Ela vai cuidar Do animal Então O intuito É esse É É trabalhar A cabeça Do animal E também A pessoa Pra fazer manejo Pra poder cuidar Do cão Com responsabilidade Eu cuido Dos cães aqui Com Com muito amor E carinho Né? E Muitas vezes A gente pega Cachorro da rua E cuida também Entendeu? Só que Querendo ou não É uma Responsa muito grande Porque se você Pega o cachorro Por exemplo Na rua Tá cuidando Maravilha, né? Beleza Aí você tá com Dois, três cachorros A mais Na sua casa Aí depois Acontece alguma coisa Com você E aí Quem é que vai cuidar Desse cachorro? E aí Quem é que vai cuidar Desse cachorro? Então automaticamente Sobra trabalho Dois de cabeça Pros outros Aí cara Aí é complicado Então é bom As pessoas Elas sempre Ter Alguém Que conhece Os cães Pra futuramente Se acontecer alguma coisa Ter alguém Pra poder cuidar De cada cachorro Tá certo? Eu aqui Eu moro sozinho E Tem aqui A questão Dos cães Né? Mas Cara Não é todo mundo Que sabe fazer manejo Não é todo mundo Que entende Não é Só porque que Angel brinca Com crianças Brinca Com os outros Quer dizer Que ela pode Soltar no meio De outros cães Quer dizer Que se ela Ir pra casa De alguém E o muro For baixo Quer dizer Que ela não Vai pular Entendeu? Então é tudo Conversado Tem que Mostrar tudo E aqui mesmo E aqui mesmo Já tive problema De ela pular O muro E parar Na cara Do vizinho Entendeu? Então São diversas Situações Que a gente Tem que pensar A gente tem que Analisar Tá certo? E vocês aí Que tem vários cães Também É bom É bom É bom É bom olhar Tudo Tudo Tem muita coisa Que a gente Tem que pensar Tem muita coisa Que vai além Vai além Aí Tem que pensar Tudo Tem que deixar As coisas É Tudo adiantado Porque se um dia Der problema Alguma coisa É Não deixa Problema pros outros Né É É um assunto Chato Né Mas é um negócio Que eu acho Que todo mundo Tem que pensar Porque ninguém Sabe o dia De amanhã Não é mesmo? Ninguém sabe O dia de amanhã Né É aquela situação A gente sempre Faz o que tá No nosso alcance E nunca vai ser O bastante Nem Jesus Agradou a todos E É triste Às vezes Tem certas coisas Que é complicado E essa questão De quem tem Muito cachorro Caramba O que faz Quem tem Por exemplo Uma chacra Com 30 40 cães E aí Como é que faz Cristão de cachorro Será que Rapidinho Porque tem gente Que fica com os cães Durante muito tempo Pra doar Né E não acha Ninguém Aí acontece Alguma coisa Com a pessoa Quem é que vai Adotar esses cachorros Tudo assim Rápido Não Quase Tempão Pra ser adotado Não foram Adotado Então Como vão ser Adotado Uma hora Pra outra Depois Então Tá vendo A dificuldade E tem outra Questão Também Que Além disso Muita gente Tem que pensar Também Certas coisas Que muita gente não pensa, que é a dor de cabeça, que vamos supor, acontece alguma coisa com o indivíduo e ele tem um monte de conta, muitas vezes sobra as contas para a família pagar, entendeu? Então procure não fazer muita conta, procure não fazer dívidas, porque depois futuramente pode ser outra pessoa que vai ter que pagar suas dívidas, você está entendendo? Então por isso que é bom comprar e pagar à vista, ou então já pensa o seguinte, talvez vendendo tal coisa dá para pagar, então já pensa de uma forma para não ficar dívida, entendeu? Eu já vi Carlos aí mesmo, que infelizmente teve gente que foi acidentada, infelizmente faleceu em questão da BR mesmo e deixou dívida para a família, aí depois deu o maior problema esse negócio, não poder pagar e tudo, então é complicado, né? Mas a pessoa não está dando conta de pagar as contas dela e ainda depois tem que pagar as contas de outra pessoa, né? Então veja como que é a situação, porque tem gente que sempre fala, não, eu vou dividir não sei quantas vezes, sei o parcelo e tal, não sei o que, só que a dívida às vezes em 10 vezes, né? Só que ele não sabe se vai ter 10 meses de vida, ele não sabe se vai ter 5 meses, ele não sabe o dia de amanhã, então às vezes dependendo, ele pode ir antes e a dívida fica para quem ficou. Além que tem outras despesas em relação à questão de, você sabe, né? Depois que acontece alguma coisa tem várias despesas aí que eu vou ficar tocando nesse assunto aqui. Então tudo isso tem que pensar, né? Em vez de a pessoa, por exemplo, se acontecer alguma coisa com a pessoa, em vez de deixar dívida, esse tipo de coisa, tem que deixar um dinheiro, né? Para poder já suprir os problemas que tem que resolver, porque é complicado. Então a gente tem que pensar tudo isso. Além dos cachorros, tem também questão de outras pessoas, né? Que também é, sempre é bom deixar outras pessoas bem, né? Porque, pelo menos, durante um período de tempo, infelizmente, mas é melhor do que deixar dívida, né? Porque é aquela questão, igual eu tô falando, ninguém sabe dia de manhã, né? Quantas pessoas que saem aí e fazem uma viagem e não voltam? Quantas pessoas saem de casa e não voltam? Não é mesmo? Só que aí, às vezes, ali fica dívida, fica um monte de cachorro para cuidar, fica um monte de problema para outra pessoa, você está entendendo? Às vezes deixa problema para gente de mais idade, que não consegue resolver aquelas coisas. Então, o bacana mesmo é ter a vida de forma mais certinha, né? Sem questão de muita dívida, a questão dos cães, né? Tem gente que mesmo que gosta bastante de seus cães e mora sozinho, por exemplo. No meu caso, por exemplo, é assim. Eu moro sozinho, eu não procuro fazer dívida, é muito difícil eu fazer alguma dívida, só fazer dívida é pouco, né? E eu procuro pagar tudo à vista, justamente para não deixar dívida para ninguém, para não dar dor de cabeça para ninguém. E, graças a Deus, tem a casa, tem as coisas, é só vender e pagar as contas, não tem problema. Mas eu não deixo dívida. Eu procuro nem comprar quando eu não tenho dinheiro para pagar, né? Eu prefiro nem comprar. Às vezes até divido ali, coisa que eu sei que se acontecer alguma coisa, vem na casa e paga, porque é dívida baixa, né? Às vezes na construtora, compra coisinha ou outra, tem barato, né? Depois eu vou lá e quito, pago tudo e assim eu vou fazendo de forma tranquila, que não é exorbitante. Então, acredito que muita gente deve pensar dessa forma, né gente? Deve pensar dessa forma. Hoje a gente está aqui, hoje a gente tem saúde, hoje a gente está aqui podendo fazer as nossas próprias coisas, só que o mundo ele está mudando muito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E essa questão quem tem filho, né? Quem tem animais em casa, né? Tudo são vidas, né? Então, é aquela questão, por exemplo, quem tem filho e acontece alguma coisa e deixa o filho, aí tem muita dívida. Aí, além da outra pessoa ter cuidado do filho, tem que pagar as dívidas. Olha aqui, dor de cabeça, né? E às vezes mora de aluguel, tem muita coisa. Então, veja como são as situações, né gente? Então, é complicado. Então, é um assunto chato de estar conversando, mas é uma realidade que a gente tem que pensar muito. Muito mesmo. Muito. Pouca gente pensa em relação a isso. Mas depois que acontece alguma coisa, né? Aí, é ruim que dá trabalho para os outros, né? Então, são situações que a gente tem que precaver tudo, né? A questão mesmo dos cachorros, tem que ver gente para cuidar de cada animal com a sua presença. Se um dia acontecer alguma coisa, tem já alguém para cuidar exatamente daquele cão. E pronto. Você fica em paz. Agora, quem tem muitos, então tem que ser mais gente para cuidar de cada cachorro. Isso é muito importante. Porque nem sempre quando a gente sai, a gente volta. Quantos e quantos aí saíram e não voltaram? Ou até mesmo voltaram, mas não convida. Então, a gente tem que pensar tudo isso. É um negócio que ninguém quer pensar, né? Só que para e pensa por outro lado. Raramente alguém chega em 100 anos, né? Então, é aquela questão que é uma meta. Quem chega nos 80, 90, tem que levantar a mão para o céu, não é mesmo? Mas, às vezes, acontece coisas que a pessoa vai antes, né? Que tinha que ir, já... Infelizmente, era o momento. Infelizmente, aconteceu ali e tal, e foi. Então, tudo isso é muito chato de estar conversando, mas é uma realidade. É uma realidade que acredito que muita gente tem que pensar antes de acontecer alguma coisa. Então, o interessante mesmo é você ver alguém ali mexendo com seus cachorros, cuidando bem de seus cães, e você fica em paz. Você sabe que... Se acontecer alguma coisa, já tem fulano, ciclano, deltrano, que está cuidando dos cães ali, individualmente, cada cachorro levando para passear e tudo. Então, você fica de boa. Então, só na hora que acontecer alguma coisa, sua alma está tranquila. E as pessoas, porque sempre, às vezes, tem filho, tem um irmão, tem alguém ali, próximo, aí não pode deixar a conta para ninguém, hein? Deixar a conta para alguém aí, você está doido. Isso aí é complicado, né? É doído. É doído mesmo, né? Então, é... É isso. Passando aqui, apenas falar com vocês em relação a isso. Eu vou procurar fazer um trabalho aqui em casa, em relação a esse assunto, porque eu tenho que fazer. E gostaria muito de todos vocês aí, que estão acompanhando, pensar também um pouquinho em relação a isso, né? Porque é bacana ter alguém para poder cuidar do cão que você tem, caso você more sozinho. Porque caso aconteça alguma coisa, quem é que vai cuidar do animal? Né? Às vezes, fica mais de um animal, dois, três animais. Às vezes, é um só. E o cachorro, às vezes, é bravo demais. Então, como que outra pessoa vai cuidar daquele animal? Né? Então, às vezes, o cachorro vive até soco. Mas é o cachorro de uma pessoa só. Aí, se acontecer alguma coisa com a pessoa, ferrou. Como que outra pessoa vai cuidar daquele animal solto? Não dá, né? Então, muitas vezes, tem que entrar... Dependendo da situação, a pessoa saiu de casa, presente de carro, aconteceu alguma coisa, e aí o cachorro ficou lá na casa. Então, alguém tem que ir lá pegar. Às vezes, não tem parente. Ou, às vezes, os parentes são mais distantes. Não vai nem na casa, mas alguém tem que ir na casa. E aí? Como é que faz com o cachorro ou os cães? Aí tem que ir ao corpo bombeiro. Tem que pegar o cachorro. Tem que levar para o controle de zonose, né? Lugar que tem canil municipal, esse tipo de coisa, para colocar. Tem que tentar fazer uma reabilitação. Dependendo se o cachorro é apresentar muita agressividade e eles veem que o cachorro não tem condições de passar para outra pessoa, pois representa risco. Infelizmente, o fim daquele cachorro, possivelmente vocês já sabem qual vai ser. Está vendo como é chato conversar em relação a isso? Mas é uma realidade que pouca gente conversa. Então, o bacana mesmo é tentar socializar o cão com outra pessoa. Porque na falta daquela pessoa tem outro para cuidar. Caso quem tem filho, filha, esse tipo de coisa, aí é os parentes que vão cuidar. Aí é uma situação. No caso de cães e outros animais, aí tem que ser dessa forma. Infelizmente, às vezes vai para outras pessoas e tudo. Ou até mesmo na questão de cachorro mesmo que tem uma certa agressividade. Infelizmente, às vezes eles não podem nem ser doados. Entendeu? Então, é por isso que é bom preparar tudo. Deixar tudo preparado sempre. Porque tem gente que não importa. Está nem aí para nada. Está nem aí. Mas depois, infelizmente, acontece alguma coisa e a pessoa deixa dor de cabeça, dá trabalho para os outros. Dá trabalho para os outros não dá certo, não. Esse negócio de deixar a dívida para os outros não dá certo, não. Não dá. Por isso que tem que pagar os três à vista. Aí é difícil, né? Pagar à vista. Mas, então, dependendo da situação, é bom evitar ter de comprar. Dependendo, né? Infelizmente. Então, são várias situações. Então, é bom pensar, analisar várias coisas para tudo fluir naturalmente. Sem estresse, sem nada. Está certo? Então, é isso. Apenas passando aqui para falar com vocês em relação a esse assunto. É um assunto chato. Mas, eu vou procurar preparar pessoas para cuidar dos cães. Porque, eu acredito que muita gente tem que pensar também em relação a isso. Porque, como eu falei, nem sempre quando a pessoa sai, ela volta. Então, conta fica. Cães ficam. Várias coisas ficam. A gente está nessa terra só de passagem. Se a gente foi ferramenta, deu para ajudar na medida do possível, maravilha. Se a gente não ajudou o suficiente, a gente não fez o máximo, aí, infelizmente, é aquela situação. Pelo menos, né, cada um sabe do seu limite. Quem conseguiu tentar, quem conseguiu, né. Então, só Deus mesmo pode julgar se a pessoa fez o bastante ou não fez o bastante. Fez o que deu para fazer, o que não deu para fazer nessa terra. Foi ferramenta ou não foi ferramenta. Se ajudou alguém ou se não ajudou. Se desagradou alguém ou se não desagradou. Se foi uma pessoa boa, alguma pessoa má, né. Isso daí é só o Todo-Poderoso lá em cima para poder estar julgando, né. Mas aqui nessa terra, é isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, sempre é bom ter alguém para poder estar fazendo manejo com os cães para que futuramente se aconteça alguma coisa. Não só cães, como gatos também, né. Aí ter alguém para poder estar cuidando. do animal ou dos animais de estimação. Tá bom? Tá aí, sigam todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E o assunto que eu trouxe aqui é um assunto importante. Né? Muito importante mesmo. E... Pensa aí em relação a isso. Sempre é bom ter alguém para cuidar dos cães. Porque caso a pessoa não está mais ali para cuidar, tem alguém para cuidar. Tá bom? Então, isso tudo é um trabalho. Demora um pouco, né. Para as pessoas pegar o ritmo em relação àquele cão. Tem cachorro que é mais tranquilo. Tem cachorro que não. Aí vai do comportamento. Aí o proprietário, o dono, o tutor, junto. Aí é mais tranquilo para poder estar fazendo o manejo do animal. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. E é isso. Fiquem todos com Deus. Falou, gente. Tchau, tchau.